Muito obrigado, então. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês da importância das interações bióticas para a conservação. Como que nós relacionamos interações bióticas, aquilo que eu estudo, por exemplo, interações entre formigas, plantas, lagartas de borboletas, entre libélulas com outras libélulas e predadores, e predadores e herbívoros no cerrado, né? Como é que isso, por que isso é importante para a conservação? O que isso tem a ver com a nossa vida, com o dia a dia? Primeira coisa, eu queria perguntar para vocês, né? Prestem atenção, pensem um pouquinho nisso daqui. Como e por que nós conservamos alimentos? Então, aqui vocês estão vendo um monte de alimentos diferentes, né? Por que nós conservamos alimentos? Por que nós precisamos conservar, estudar formas de conservar esses alimentos? São alimentos muito diferentes. Porque se a gente não souber como conservar esses alimentos, os micro-organismos, principalmente, né? Que a gente pôs uma lupinha, bactérias, fungos, né? Protozoários, eles vão aparecer e vão estragar esse elemento. Então, para conservar, a gente tem que entender primeiro do que é feito, como é afetado pelo ambiente físico, pela temperatura, pela umidade, pelo clima, por fatores bióticos que estão presentes no ambiente, como as bactérias, os fungos, os micro-organismos, né? E tudo isso nós sabemos que varia, dependendo do local, dependendo do lugar e dependendo do tempo. Se você, por exemplo, fosse um caçador, coletor, e estivesse próximo do Polo Norte, no Alasca, e você matasse uma rena, era só você enterrar pedaços dessa rena no gelo, por exemplo, né? Que ela ia durar muitos dias até você poder comer. Aí, se você é um caçador, coletor ali do cerrado, matou um viadinho, você tem que comê-lo logo, porque é muito difícil você conservar naquele calorão do cerrado, né? Se você não tiver sal para salgar, se você não tiver alguma coisa para conservar aquela carne. Da mesma forma, então, nós temos que entender que todas essas interações dos animais, das plantas, dos organismos vivos, da natureza como um todo, ela depende do local, ela depende do tempo, ela depende do clima, para a gente compreender como é que nós vamos conservar. Primeira pessoa que realmente, eu entendo assim, que chamou a nossa intenção para a complexidade das interações biológicas, e para tanto que elas são profundas no nosso ser, foi a nossa querida Aline Margulis, que faleceu em 2011, né? E ela era uma defensora da teoria da endobiogênese serial, né? Ela tem um livro muito bacana, O Planeta Simbiótico, tem tradução desse livro em português, em espanhol, vocês até conseguem pela internet essa tradução. A Aline Margulis, ela nos ensinou, por exemplo, a entender se nós viemos do macaco, não é? Não é uma coisa que nós, biólogos, sempre vem aí algum parente, normalmente engenheiro, cabeça dura, né? Querer encher o nosso saco, falar lá, você veio do macaco, nós viemos do macaco. Eu gosto quando eles me provocam, porque daí eu digo para eles, rapaz, você sabe que eu não vim do macaco? Eu vim de micro-organismos, de micróbios altamente responsivos, interagentes, aquelas coisas que você odeia, aqueles micróbios, né? Bactérias, fungos, nós viemos de algo parecido com aquilo, meu amigo, não é? É isso que a Aline Margulis nos mostra, por exemplo, nossa origem vem de onde? De mitocôndrias. Mitocôndrias nada mais são do que um organismo que invadiu uma célula e a partir de um processo simbiótico, um mutualismo, propiciou o surgimento das células dos metazoários, da nossa existência, e um monte de outras organelas também são assim. Então você, além de ser apenas um pacote genético buscando a sua sobrevivência, ainda depende de uma série de mutualismos, né? De organismos que vivem dentro de você. Então eu até poderia, num senso da Aline Margulis, dizer, você não é você, vocês são vocês, você é uma comunidade interagente com uma consciência única, né? Chocante isso para a gente, especialmente se você for uma pessoa extremamente religiosa. Muito bem, quando nós podemos dizer que organismos estão interagindo? Nessa foto é fácil, não é? Eu tenho ali um bichinho que eu trabalho muito, Parateminoides nidificator, que é esse bichinho aqui, que é um pseudo-escorpião social do Cerrado, e aqui ele está capturando uma formiga Cefalotes para puxar para dentro do abrigo dele, aqui onde tem mais companheiros esperando. Então essa aqui foi uma foto nossa que virou capa da Behavior College na Sassu Baiola, nós estamos muito felizes. O editor chamou de Davi contra Golias, porque é bem isso mesmo, né? Então aqui é fácil dizer que os dois organismos estão interagindo, porque o comportamento de um organismo provoca uma reação no outro organismo e vice-versa. Você pode enxergar o que está acontecendo. Tem um resultado de vida e morte aqui, muito claro. Agora, quando nós olhamos um organismo, uma interação na qual nós temos um organismo que se comporta de alguma maneira, que no nosso senso humano, presta atenção, presta atenção, a natureza é assim, né, meu caro? Tudo que nós observamos na natureza é o seu senso, o modo como você enxerga a natureza, tá? Não antropomorfize as coisas. Ou seja, o modo como nós enxergamos a natureza pode ser diferente do modo como ela realmente está ocorrendo, realmente está interagindo ou reagindo. Mas, aqui nesse caso, por exemplo, nós observamos uma mariposa, essa mariposa está ali, provavelmente retirando pólen, polinizando uma orquídea. Como é que eu sei que estão interagindo? A mariposa é certa para nós, é mais fácil, ela se comporta de alguma maneira. Mas e a planta, não é? Então, para a gente saber nas interações animais e plantas, quando um está interagindo com o outro, além de observar os comportamentos, nós temos que observar o resultado desses comportamentos. Tanto na abelhinha, aqui eu estou vendo que ela coleta pólen, vai para o ninho, aí eu vou lá estudar o ninho da abelha, vejo que ela deixa mais filho quando ela come mais pólen, tem mais ovo, tem... E para a planta? Eu tenho que acompanhar a produção de sementes, se realmente foi influenciado pela visita dessa abelha. Então, para dizer que espécies estão interagindo, o valor adaptativo de uma deve obrigatoriamente sofrer variação resultante da interação com a outra espécie. Interações entre plantas e animais são muito antigas. Elas datam para mais de 300 milhões de anos atrás, tá? Há interações que já começaram há 400, 430 milhões de anos atrás com comedores de esporos, por exemplo, raspadores de folhas de pteridófitas, depois de giminospermas, até chegarmos nas angiospermas. Mas o que surgiu primeiro? O antagonismo, a herbivoria, ou a colaboração, por exemplo, a polinização. Não é uma coisa interessante nas interações bióticas? Aqui eu mostro para vocês um desouro, um chariognath phallax, um cantaride, numa mirtácea aqui do nosso cerrado. Aparentemente, ele está fazendo polinização, mas eu digo para vocês que não, ele está comendo pólen. Então, nem sempre é o que parece. Então, isso aqui é uma figura de um livro meu da professora Helena Maura, com vários colaboradores, de 2012, está em português, esse livro, acho que é a edição esgotada da Tecnical Books, sobre interações insetos e plantas. Essa figura aqui, ela mostra para a gente claramente esses aspectos da evolução. Então, muito provavelmente começou com herbivoria, com uma relação antagonística lá no passado, no Devoniano, mais de 400 milhões de anos atrás. E eles comiam esporos, pólen, pecil, seiva, folha seca, os animais comiam. Só que aqui, por volta do Cretáceo, e há hoje quem afirme que já foi no Jurássico, tem pesquisadores querendo puxar essa barrinha para cá, tá? O que que acontece? Explodiu, né? Houve o surgimento dos insetos e a grande diversificação, a revolução das angiospermas, o surgimento e a expansão das angiospermas. Nesse período aqui, é que parece que surgiram as principais relações mutualísticas, tá bem? Então, possivelmente, as interações entre animais e plantas emergiram de uma herbivoria, de uma relação antagonística para uma relação mutualística de benefício mútuo, tá? Então, as plantas como produtores, elas são, então, o que? Como um produtor. A planta como um produtor, ela é a base através da qual todos os consumidores precisam se alimentar. Então, já que todo mundo quer comer uma planta, ela tem que pensar em defesas. Então, quando nós pensamos em interações animais e plantas, nós temos que lembrar das defesas. E as defesas das plantas são principalmente físicas, como aqui vocês estão vendo, a presença de tricomas, né? Defesas químicas, como uma presença de látex, que é uma defesa física, mas pode ser química quando associado a alcaloides, terpenóides, glicosídeos, pirrolizidínicos, por exemplo, tá? Defesas desenvolvimentais, que são muito interessantes no cerrado, plantas que produzem folhas novas, que produzem flores ou frutos, na época que tem menos herbívoros no campo, na época daquela seca danada do cerrado, né? Julho, agosto, é aquela seca, não tem uma gota d'água e elas estão lá produzindo folhas novas, tudo porque tem menos herbívoros também. E defesas bióticas, que é a associação com outros animais. O maior deles, o mais associado são formigas, mas nós recentemente em algumas séries de trabalhos, nós mostramos que tem 39 espécies de aranhas de cerrado, aquelas pequenininhas que a gente não dá bola, saltice, de corpione, por exemplo, né? Que estão associadas com plantas de cerrado também conectadas a estaflorais, protegendo essas plantas. Tudo bem até aí? Eu estou falando muito rápido, mas vocês acham que dá para acompanhar direitinho. E depois, como está sendo gravado, vai lá no YouTube do canal da Universidade Federal do Pará e reveja a palestra. Muito bem, mas qual a importância das interações entre plantas e animais para a vida na Terra e para a sua conservação? Pensa um pouquinho. Enquanto você pensa, você vê aqui a nossa caneca da ciência que nós fazemos, que eu ganhei de presente, e acompanha a ciência que nós fazemos. Nosso canal de divulgação científica na internet, Facebook, Instagram, a gente é mais ativo no Facebook e no YouTube, tá bom? Inclusive, meu curso de ecologia eu estou colocando lá à disposição para quem quiser assistir. E o curso de comportamento animal já está inteirinho lá no meu canal do YouTube. É só procurar pelo meu nome, Cleber Delclaro YouTube, e assiste lá o nosso curso de ecologia. Muito bem. Um dos pontos centrais para nós em ecologia é entender o padrão de distribuição das espécies em comunidades naturais. não é isso? Para entender isso dentro desse tópico, nós precisamos compreender a maior biodiversidade tropical. Da onde vem a maior biodiversidade tropical? Porque ela é tão maior do que nos climas temperados. Ora, tem o efeito da temperatura, do solo, da pluviosidade, do relevo. Como assim, professor? Temperatura. Há uma menor variação de temperatura, de média de temperatura ao longo do ano nos trópicos. Gente, quanto que varia a temperatura aqui nos trópicos? Ah, você tem uma... Aí vocês estão no Pará, tem dia que está a 40 graus, tem dia que está a 22 graus. Varia 20 graus, muito, não é? Por exemplo, você está aqui no sudeste do Brasil, então estamos pegando essa faixa toda, tropical, subtropical. Ah, tem dia que está a 30, tem dia que está a 19, já variou 10. Chuva, aí chove o tempo, aí chove direto, aí não para de chover, não falta água, tá certo? Aqui para nós, tem uma época de seca, mas uma média de chuva de 1.200, 1.300 milímetros de chuva por ano, não falta água. Quando nós vamos para um clima temperado ou um clima mais nórtico, o que acontece? Ah, tem temperatura máxima de quanto? Ah, tem dia que pode chegar na Alemanha, lá por exemplo, para 33, 34 graus, né? Já pegamos lá temperaturas recentemente com aquecimento global na França, aí de quase 40 graus. E no inverno? Menos 20, menos 18, puta, dá uma variação de mais de 40 graus. Então, o que acontece? A vida, ela consegue sobreviver melhor aonde tem uma menor variação, porque daí não tem interrupção por morte, por causa do frio, por morte, por causa de excesso de calor, tá? Por morte, por falta de água, por morte, por excesso de água, tá certo? Tem também influência do solo e do relevo. Então, só por aí, a gente já sabia por que tinha maior biodiversidade nos trópicos. No entanto, a biodiversidade trópico-temperável é muito maior do que deveria ser, tá? Essa aqui seria a vermelhinha, a curva normal tropical de biodiversidade, aqui a curva normal do temperado. Só que o temperado, de fato, tá mais aqui embaixo, porque a gente não pode esquecer das glaciações, né? Nós tivemos glaciações até 30, 35 mil anos atrás. E o que acontece durante uma glaciação? Ah, quanto mais para o norte, mais todo mundo morreu, né? Quanto mais para a zona do Equador, menos todo mundo morreu, tá? Por causa do efeito da biodiversidade. Então, as interações, como dizia o nosso querido Alfred Russel Wallace, lembram-se do Wallace? O amigão do Darwin, o Alfred Russel Wallace, ele escreveu numa carta para o Darwin, lá atrás, quando estou aqui nos climas tropicais, na floresta tropical, parece que eu estou olhando para o passado, porque as interações ecológicas, parece que elas são muito mais constantes, gerando vida nesses locais, tá? É como se a economia da natureza, que é o título do livro do Hickler, de ecologia, é como se a economia da natureza fosse mais eficiente nos trópicos do que nos temperados. Muito bacana, né? Do outro lado, nós temos que lembrar que existe diversidade, diversidade alfa, diversidade gama, não é? Que é a local, a regional, e existe a diversidade beta. O que é a diversidade beta? A diversidade beta é a diversidade das interações ecológicas, daqueles organismos que vão de um lugar pro outro, né? Levando pacotes gênicos, fazendo recombinação biológica, não é isso? Essa diversidade beta é uma grande mantenedora de biodiversidade, porque é uma diversidade que permite uma maior interação. A diversidade beta, ou seja, os organismos que vão de um lugar pro outro, eles incrementam a conectividade na rede trófica, eles aumentam a onivoridade, ou seja, organismos que participam de diferentes níveis dentro de uma mesma cadeia trófica, então eles aumentam a complexidade das cadeias tróficas. Acontece que esses dois lados que vocês estão vendo aí, esses dois lados dessa figura, eles não são excludentes, eles são complementares, e são eles que escrevem a história evolutiva das interações. Então, as interações entre animais e plantas, elas tanto dependem do tempo, do espaço, quanto elas dependem do modo como os organismos interagem. Tá bem? Então, para entendermos, a história evolutiva das interações entre animais e plantas, é básico que a gente compreenda história natural. História natural de cada espécie envolvida. Porque se a gente não entende a história natural, nós não sabemos como a natureza está sendo moldada. Isso é tão importante, gente, que a Nature resgatou a história natural, a Ecola de agora tem uma sessão de história natural, e essa semana a Biotrópica redescobriu a história natural, e terá uma sessão de história natural também. Um ponto que os ecólogos de base, nós que trabalhamos com história natural, nós que publicamos no Journal of Natural History, há anos, temos dizendo, nunca ignore o Journal of Natural History, nunca ignore a história natural, é disso que nós precisamos para entender. Porque se não, gente, se eu não conheço a história natural de cada organismo envolvido, o que são as tão famosas redes ecológicas de interações, as quais eu trabalho muito, por exemplo, atualmente com meus alunos, como o Eduardo Calixto, o Diego Anjos, com o Wesley Dátil, que é um companheiro muito querido que está lá no México, brasileiro que radicou por lá. Então, todos nós temos consciência, se a gente não sabe o que cada organismo está fazendo no ambiente, aquelas redes, elas são simplesmente tabelas bonitas. Tabela bonita, porque eu não sei quem está interagindo com quem e por quê. Entenderam? Então, tem que conhecer a história natural. Quero fazer um bom trabalho de doutorado, com um bicho que é pouco conhecido, o que eu vou fazer? o primeiro ano é a história natural, cara. Então, vamos lá. Se você tem dificuldade de compreender a importância de estudar ciência básica em ecologia e história natural para preservar a natureza, imagine político. Os caras não entendem nem que não é para usar cloroquina, não entendem nem que ivermectina é para não briga, não é para vírus, tá? Nem isso esses caras não entendem, tá certo? Eles têm uma compreensão muito limitada. Então, nós temos que saber e nós temos que nos esforçar para levar o nosso conhecimento, para fazer esse pessoal entender o que é biologia, o que é ecologia, biotecnologia, inteligência artificial, outras genéticas, né? Nós temos que aprender e educar esse pessoal, porque é muito perigoso um político burro, um político que não sabe, que não entende as coisas básicas de ciência, de educação e cultura, ele é um perigo para um país como um todo, entenderam? Então, nós precisamos nos aproximar do meio político e levar, através da divulgação científica, conhecimento para esse pessoal. E precisamos dar um jeito de transformar conhecimento em voto, porque isso é o que político valoriza. Muito bem. Então, retornando ao nosso assunto, a biodiversidade tropical tem os dois lados que se complementam na história evolutiva das interações. Então, para conhecer a história evolutiva das interações, eu me dedico a estudar bastante a diversidade beta, a diversidade das interações, que nasce de uma relação única numa cadeia trófica. Então, toda cadeia trófica tem aqui o seu produtor, vocês estão vendo o produtor, que é uma plantinha, e essa plantinha tem herbívoros que podem ser amigáveis ou não, por exemplo, comedor de folha e o polinizador, é um amigável e o outro não. Tem os predadores desses herbívoros, tem os parasitoides desses predadores, tem os parasitoides dos herbívoros, é um sistema trófico simples. Acontece que tem vários produtores próximos desse produtor meu aqui. E os organismos que estão indo nessa planta, eles não necessariamente estão indo só nessa planta, eles podem estar indo em outras plantas que estão aqui ao redor também, conectando uma planta com a outra. Quando essa conectância acontece, nós falamos que estudar essa rede de interações ecológicas, talvez seja o ponto mais importante para a gente conhecer a biodiversidade, que a biodiversidade, ela provavelmente não depende tanto de indivíduos, mas depende da gente conhecer quais grupos de indivíduos estão mantendo a biodiversidade em um determinado local, em um determinado ecossistema. E a isso nós chamamos biodiversidade interativa, um termo criado pelo nosso colega John Thompson desde 1996. Leiam John Thompson, acompanhem John Thompson, tentem conseguir um livro dele, o Erlentiles Evolution de 2011, onde ele mostra para vocês que evolução pode não ser lenta, gradual, como você pensa. Mesmo em organismos como insetos, peixes, nós podemos encontrar a evolução rápida, em questão de um ano, dois anos, saltos evolutivos. Talvez seja por isso que nós nunca encontramos o elo perdido entre nós e os outros macacos antropóitos por causa de saltos evolutivos. Muito bem. Vou tomar uma aguinha porque a garganta, né? Garganta de velho já vai fraquejando. Então, o John, ele tem uma outra coisa muito bacana, que é a teoria do mosaico geográfico de uma evolução. Tem tudo a ver com o que a gente estuda. O que acontece? Baseado em três observações ecológicas. Espécies são grupos de populações geneticamente diferenciadas, lógico. Os resultados das interações entre as espécies variam entre comunidades. Lógico, uma comunidade nunca é igual a outra, tem mais de um, menos de outro, tá? Outra coisa, espécies interagentes divergem em seus alcances geográficos. Lógico, o tanto que uma formiga caminha não é a mesma coisa que uma onça caminha, né? O tanto que uma planta dispersa pelo vento consegue ir mais longe para jogar seus filhos não é a mesma coisa que uma planta dispersa por uma anta. Então, é diferente, tá? Então, temos três bases claras. Aí, essas bases, o John Thompson, então, apresenta três características da sua teoria. Para ele, há uma seleção em mosaico, ou seja, o que é um mosaico? Aqueles litral, de igreja, todo coloridinho, né? Há uma seleção em mosaico entre as populações, favorecendo diferentes trajetórias evolutivas em diferentes populações. Então, assim, uma população pode ter um que se destaca de um jeito, um que se destaca do outro, e isso varia de uma população para outra. No entanto, parece que há subsessões dentro de comunidades no qual a mudança evolutiva ocorre mais rapidamente, o que ele chamou de hotspots coevolutivos. Isso porque acontece que ocorre uma mudança contínua, um remix, uma mistura dentro dessas populações que é resultado desse mosaico dos hotspots evolutivos, do fluxo gênico e também do acaso, da deriva genética, por causa que espécies podem chegar e espécies podem sumir de uma determinada população. Então, essa teoria do mosaico geográfico de Thompson, no fundo, no fundo, no fundo, o que ela diz para a gente? Olha, as interações bióticas são super antigas e parece que podem extinguir-se espécies em um determinado ambiente. lógico, ao longo do tempo as espécies podem sumir, espécies podem aparecer por causa do processo evolutivo. Mas as interações ecológicas, reparem, elas permanecem, elas não mudam. Ou seja, você tem uma interação animal-planta, trocou o animal, trocou a planta, mas aquele tipo de interação continua. Ou trocou só a planta, ficou o animal, foi para uma outra planta, ou trocou só o animal, ficou a planta, veio o outro, entendem? Por quê? Porque as espécies são geneticamente diferenciadas, elas se intercruzam, elas se relacionam dentro das comunidades, dependendo do seu alcance geográfico. E, portanto, em regiões onde é favorável a interação ecológica, por exemplo, nos ambientes tropicais, pode acontecer mais rapidamente um remix, uma recombinação, produzindo indivíduos, né, mais favoráveis a viver naquele sistema, e produzindo populações que conseguem se manter ampliando a diversidade, naquilo que se chama de hotspot co-evolutivo. Entenderam? Beleza. Então, vamos lá. Não, entendeu? Pega a teoria e lê, né? O melhor professor, o melhor orientador, chama-se livro, paper, tá bom? Vai lá. Muito bem, é isso que a gente faz, né? Eu, com a minha maior parcela de trabalho, professora Helena Maura autorizando Slingard, que trabalha com polinização, com florivoria, nossos alunos, nossos colegas aqui, né? A gente trabalha muito com isso, a gente gosta de fazer balcour de ano cerrado, tá? Muito bem, vou mostrar para vocês um trabalhinho que a gente faz, nesse tipo de assunto, para vocês terem uma ideia de como nós estamos tratando de divulgar isso para as pessoas, de forma rápida, de forma clara, né? Para alcançar um número maior de pessoas que conhecem o nosso trabalho, porque se a gente não divulga, de que que adianta? De que que me adianta só você que está dentro da universidade conhecer o que eu faço? Não vai valorizar, nós precisamos que a Dona Maria conheça, que o seu Zé da Laranja conheça, tá bom? Então vamos lá. Então, nesse trabalho, nós estudamos uma interação entre formiga, planta e aranha no cerrado. A gente conseguiu mostrar que as interações entre formigas e plantas, embora algumas vezes possam ser prejudiciais a polinizadores, assim como interações entre aranhas e plantas, no fim das contas, a diferença de comportamento das aranhas e das formigas soma-se numa complementariedade que melhor protege algumas plantas do cerrado. Entenderam? Nesse caso, a eficiência das aranhas e das formigas em retirar herbívoros aumentou até 50% a produção de frutos em uma planta do cerrado. todos os nossos estudos envolvem manipulação experimental. Nós temos grupo tratamento, grupo controle. Sempre muito cuidado com o grupo controle, tá certo? Se você não tem um controle, o advogado do diabo, que é o revisor da revista, vai derrubar o seu paper. Tá certo? Olha só o número de frutos produzidos, gente. Formiga e aranha junto, ó. Número de sementes produzidos, ó. Formiga e aranha junto, ó. Bombou. Número de sementes viáveis. Formigas e aranhas juntas. Uhul! 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 E lembrem-se, hein? A gente encontrou 30 peças de aranhas que se alimentam de néctar extra floral. Tá? Foi nesse trabalho aqui, ó. Esse trabalho que a gente publicou na Plosone, a gente mostrou isso. Depois desse, a gente já tem mais uns três ou quatro com isso. Esse com a professora Vanessa Stefani, que foi colega do Tiago, né? Que tá aí assistindo a palestra com vocês. Tá? Isso tudo vocês acompanham no nosso site, a ciência que nós fazemos, tá? Tá no Mix, tá no YouTube, acompanha lá. Muito bem, vou mostrar aqui um outro trabalho pra vocês, muito interessante. É da professora Helena Maura, que trabalha aqui comigo, Andréia Vilela, né? Esse aqui é um trabalho nosso que a gente estudou há mais de dez anos, né? Principalmente a professora Maura e a Andréia, que fizeram coletas em malpiguiáceas do Cerrado, com seis espécies de malpiguiáceas do Cerrado por mais de dez anos. A gente mostrou que há resultados condicionais nas interações entre plantas e herbívoros, né? E formigas, e que isso depende de floração sequencial, depende de sazonalidade. Resumidamente, o que a gente mostrou? O quê? Quando a gente acompanhava essas plantas ao longo do tempo, trabalho de campo do cão dessas duas aqui, a professora Maura e da Andréia, tá? Aqui a intensidade de plantas florindo. Olha só, peixotoa também tosa. Quando a peixotoa tá florindo, ela tá diminuindo a floração dela, aparece a banisteriópsis. Quando a banisteriópsis tá terminando de florir, aparece outra banisteriópsis, a campestres. Quando a campestres tá acabando de florir, aparece a marifolha. Olha só, gente, e sabe o que que acontece? Os herbívoros generalistas, eles mudam de uma planta pra outra. Então, o que que acontece, gente? Essas malpiguiáceas do Cerrado, elas são supermercado, entendeu? Elas são um supermercado supermercado pra essas espécies animais que estão as acompanhando ao longo do tempo. Agora, o que que acontece se a gente quebrar esse supermercado? Aqui é a rede de interações que a gente tirou desse trabalho, mostrando que é uma rede aninhada, tá? Onde nós temos as quatro espécies de plantas e aqui as formigas associadas. A gente mostrou que as formigas diminuem a taxa de herbivoria. Quando você tem formiga, você tem menos herbivoria nas plantas e você tem maior produção de semente, tá? Uma coisa que a gente mostra nesse diagrama circular aqui, aqui um estudo em diagrama circular no mesmo trabalho, a gente mostra o seguinte, a planta floresce e quando ela floresce aparece nectária estafloral na base dos pecilos, em folhinhas jovens, isso atrai as formigas, né? E aí as formigas vão atacar os herbívoros que estão aqui, parece que as formigas vão atacar os herbívoros reduzindo a herbivoria nas plantas e aumentando a produtividade. Gente, é um reloginho da natureza, parece que está tudo muito ajustado, muito bonitinho, tá? Essa outra, a nossa colega, Denise Lange, pegou mais espécies de plantas ainda, plantas totalmente diferentes e nós resolvemos ver nas nove espécies de árvores mais comuns do cerrado, com interações formigas, plantas herbívoros, se essas interações, se a rede trófica de interações, né? Essa network, ecológica, network, palavra bonita, né? se isso mudava de um ano para o outro e além de mudar de um ano para o outro, desculpa, vamos voltar lá, além de mudar de um ano para o outro, a intensidade das interações, olha aqui, os resultados das interações variam de um ano para o outro e variam das espécies, porque depende de clima também, porque, olha, um grau de temperatura mais alto em um ano do que no outro, sabe o que isso faz? Aumenta, por exemplo, o parasitoide de lagarta de borboleta. muito bacana, né? Naquele trabalho que a gente mostrou anterior, a partir desses dois trabalhos anteriores, nós resolvemos ver se aquilo que a professora Maura e a professora Andréia observaram junto com a gente ao longo do tempo, né? Como é que aquilo se comportaria ao longo, por exemplo, de dez anos de estudo? Então, a professora Maura tinha seis anos de estudo, a Andréia tinha três anos de estudo, nós conversamos com um rapaz da engenharia mecânica, esse rapaz aqui, o Virgílio, ele desenvolveu um software para mostrar como é que era aquele reloginho das plantas que a gente estudou na natureza. Então, o que vocês vão ver agora é o seguinte, aqui vocês têm a produção de folhas, aqui vocês têm a produção de botão floral, aqui vocês têm a produção de flores, aqui vocês têm a produção de frutos, isso aqui é a pluviosidade ao longo do ano, então isso aqui, seca, chuva, um ano, seca, chuva, dois anos, três anos, quatro anos, estão vendo? E aqui são os meses, cada cor diferente aqui é uma das quatro espécies de plantas que a gente estudou, e são indivíduos reais na natureza, tá? Então, olha como é um reloginho a história dessas malpigáceas no cerrado, e como elas produzem flores, frutos e botões florais alternadamente para os seus herbívoros, olha só. Estão vendo, gente? Elas têm folhas, o ano inteiro, todas elas têm folhas, mas olha aqui, botão floral, flores, frutos, gente, olha só que coisa louca, ao longo dos meses na natureza, olha só, muito lindo isso, não é? Pois é, aí o que a gente fez além disso? Nós resolvemos fazer um estudo sobre uma coisa que a gente percebeu, que a temperatura na nossa região em Uberlândia estava aumentando. Nós conseguimos comprovar que de 2005, quando nós começamos esse trabalho, até 2014, houve um aumento de quase um grau Celsius na temperatura média do nosso cerrado. Por quê? Tiraram vegetação as cidades no entorno aumentaram e fizeram lagos gigantescos em volta, espelhos d'água gigantescos. Então a gente resolveu fazer um estudo agora prevendo o que que aconteceria com as espécies no ano seguinte que a gente apostou que ia ser um ano mais quente. E de fato foi um ano mais quente. Que foi esse ano aqui, o ano de 2014. Acabou que ele foi um ano mais quente e um ano mais seco. Então a gente queria saber num ano mais quente, mais seco, o que iria acontecer com aquelas plantas se o aumento na temperatura estava interferindo naquele reloginho que a gente estudou nessa fase aqui. Quando ainda não era tão grande o aumento climático na região. Olha gente, em tão pouco tempo como a coisa variou. Pois bem, então esse aqui, o modelo matemático foi criado e a gente baseou esse modelo aqui. que essa figura é baseada na planta Banisteriópsis laevifolia. Mostrando que a Banisteriópsis laevifolia considere isso, a floração dela é seguida pela tomentosa, pela peixotua tomentosa. Então, quando a gente simulou isso, a nossa figura com uma precisão e um erro inferior a 3%, mostrou isso daqui. que quando aumentasse a temperatura, isso aqui é o normal, isso aqui é previsão, se aumentasse a temperatura, para essa planta haveria uma postergação no tempo de produção de flores botões, para essa planta peixotua haveria uma antecipação. As outras duas espécies de plantas não seriam afetadas, mas, na nossa percepção, essa postergação e antecipação ia criar uma lacuna no tempo de aproximadamente um mês, no qual iria faltar comida para os herbívoros. Olha o que aconteceu, agora aqui são os dados reais, isso era 2009, isso 2013, isso aqui 2013 para 2014. Olha o buraco que apareceu entre outubro, novembro e dezembro. Então, existe sim aquecimento global e o aquecimento global interfere nas interações bióticas na natureza, quebrando relações entre elas e diminuindo a biodiversidade. Muito bem. Depois disso, nós fizemos uns outros trabalhos também aqui com o meu colega Robert Marquis, da Universidade do Missouri, que está aposentado agora, mostrando uma outra coisa que nos preocupava, né? Será que o fogo tão comum no cerrado, ele destrói as relações entre formigas e plantas no cerrado? Eu digo para vocês, o fogo mata muitas espécies de formigas, de abelhas, né? Especialmente aquelas que edificam em plantas. E olha o que esse nosso trabalho mostrou. Gente, nós vamos mostrar para vocês que as formigas são resilientes. resilientes. Então, embora algumas espécies de formigas cortem planta para cultivar fungo, a maioria delas é carnívora, né? Então, de mais de 13 mil espécies de formigas, apenas 300 cortam planta para cultivar fungo. Muitas delas, como essa daqui que a gente fotografou no cerrado, elas vão ali, olha, vocês estão vendo ao vivo aí, a cores, as formiguinhas se alimentando no nectário extra floral e retirando herbívoros das plantas. Atacam, por exemplo, lagartas de borboletas, espancam desouros, tá certo? Então, nesse estudo que a gente publicou na Biotrópica, com o Bob Marques, né? Um cara muito bacana, viu gente? Nós mostramos que a proteção oferecida por formigas, e lembre-se, aranhas também podem aparecer, né? Elas, pelas formigas, terem diferença nos seus tamanhos, na sua agilidade, na sua capacidade, e aonde elas fazem ninho, as formigas acabaram por serem resilientes à ação do fogo. Então, gente, o fogo afetou mais a diminuição de frutos no cerrado do que a ausência das formigas. As formigas rapidamente recolonizaram as plantas. Outra coisa que a gente mostra nesse trabalho é que depende da espécie de formiga, tá? As interações bióticas para serem eficientes também dependem da espécie de formiga. Tem espécie que é mais resiliente, espécie que é mais agressiva e espécie que é mais covarde. Então, o fogo modificou o impacto das formigas, tá? Diminuiu, mas não o efeito delas sobre os herbívoros. Então, mais um videozinho que está lá na ciência que nós fazemos ilustrando para vocês, tá? E ultimamente, né, vou mostrar agora um último trabalho para vocês, já estamos aqui finalizando a palestra, tá? Esse a gente publicou agora em 2020, no Journal of Ecology, tá bem? A gente mostra que as interações também podem apresentar resultados condicionais dependendo da estrutura da planta. Nós fizemos um trabalho, gente, na qual a gente tentou relacionar a teoria com a manipulação experimental e com o teste real de câmbio. A teoria da defesa ótima em plantas, ela nos diz o seguinte, que se uma planta visa aumentar o seu valor adaptativo, ela de alguma maneira vai investir recursos em partes da planta que são mais importantes para ela proteger da ação de inimigos naturais. Então, nós pensamos assim, o que é mais importante para uma planta? Folha jovem, meristema pical e inflorescência. Numa planta que tem nectário extra floral, então, se a gente puder considerar o nectário extra floral como uma defesa induzida da planta, uma defesa que não é constitutiva apenas, não nasceu com a planta, não é uma química. A planta pode modificar aquilo, dependendo do impacto que os herbívoros causam nela, uma defesa induzida. Então, que as plantas deveriam aumentar, por exemplo, o volume de néctar produzido, a quantidade de açúcar nesse néctar que está sendo produzido ao longo do tempo para atrair mais formigas que protegessem a planta do impacto dos herbívoros. Se isso for verdade, a gente comprova a teoria da defesa ótima numa relação formiga-planta e, além disso, a gente prova que os nectários extra florais são uma defesa induzida. Nós fizemos esse trabalho com um aluno meu de doutorado, Eduardo Cariço Soares, foi coorientado pela Denise Lange, nós tivemos a colaboração da professora Judith Brownstein, do Arizona, a dama dos mutualismos para mim, a professora Helena Mauro Atorizan Silingardi, que entrou toda na parte de polinização e eu, quem não é que estou de gaiados no trabalho. Bom, então vamos lá. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, nós pegamos uma planta chamada qualia multiflora e nós fizemos uma grande manipulação nessa planta. Nós pegamos regiões de alto valor, que são, por exemplo, inflorescências, botões florais, região de menor valor, que são folhas, por exemplo, e nós fizemos uma herbivoria simulada. Simulamos 10% de herbivoria nas folhas e simulamos 10% e 40% de herbivoria nas folhas. Então, flores 10%, folhas 10% e 40%. Medimos o volume do néctar produzido, a quantidade de calorias nesse néctar e a quantidade de formigas presentes. Nossos resultados, gente, mostraram que a produção do néctar extra floral antes e depois da herbivoria simulada variou de acordo com a região da planta. Ou seja, nectares extra florais que estão em regiões mais importantes para a planta, como nas flores, produziram néctar com 0,69 de caloria. Foi de 0,47 para 0,69. Nas folhas, principalmente de melistema pical, quando nós aumentamos drasticamente herbivoria, houve um aumento de caloria também enorme, passou de 0,16 para 1,07. Ou seja, nosso estudo é o primeiro a mostrar que o recrutamento de formigas via néctar, tanto de formiguinha que foi para as flores, mas veio muita também para a folha, está vendo? Triplicou, triplicou. Então, nossas previsões foram confirmadas da teoria da defesa amótima e que os padrões de forrajamento das formigas podem moldar a forma como a planta investe em suas defesas numa planta com nectar extra floral. Ou seja, então, o néctar pode ser aumentado, a concentração desse néctar pode ser aumentado e pode ainda atrair mais formigas para aquela região, aumentando a proteção. Então, o nectar extra floral, além de ser uma defesa induzida, ele ainda nos ajudou a provar que a teoria da defesa ótima é sim válida nas interações entre formigas e plantas na natureza. Tá? Nossa, a gente vai cansando, né gente? Apesar, gente, da inerente complexidade de fazer estudos desses, como eu estou mostrando para vocês, um ponto em comum na ecologia da comunidade é a gente identificar através de diferentes níveis tróficos quais populações são limitadas por recursos disponíveis, forças, base e topo, e quais são limitadas pelos níveis tróficos superiores, predadores, até chegar nos herbívoros, as forças topo-base. É uma prensa, não é? Em cima das plantas. Então, como o controle biológico varia em ambas as escadas, local e regionalmente, obedecendo as forças top-down, bottom-up, de cima para baixo, de baixo para cima, nos ajuda a compreender como é que se mantém a biodiversidade das interações do Thomson. Tá? Muito bem. Nos fornecem dados básicos para a gente compreender de forma mais clara a teoria dos mosaicos geográficos, né? Em ambientes tropicais. Tá bom? Muito bem. Então, a natureza, gente, em suas mais diversas experiências, estruturando cadeias tróficas que mantêm vivas as comunidades naturais, ela encontrou um mecanismo eficiente de burlar o tempo e as transformações do tempo. São as interações ecológicas. Elas apareceram para a natureza como um papel fundamental no teatro evolutivo. Elas são uma peça evolutiva que é contada ao longo do tempo. Os atores podem ser substituídos, mas o espetáculo permanece. Tá? Lembrem-se de uma coisa. O futuro da conservação das comunidades da Terra passa obrigatoriamente pela compreensão de que nós temos que entender que os cientistas precisam de cooperação, multidisciplinaridade e humildade. Não há heróis mais. Não existe aquela coisa do eu sou o cara. Não. Nós precisamos de todo mundo para salvar as interações bióticas, para salvar o nosso planeta. Todos são importantes. Com diferentes tipos de estudo, contribuindo para a gente conhecer, para a gente aprimorar esse conhecimento e para a gente cooperar, para a gente conservar. Não há papel mais ou menos importante nessa história. O que interessa é preservar a Terra. Esse é o único mundo que nós temos para viver. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Deixo uma frase bem bacaninha da Linn Margulis aqui. A vida na Terra é mais como um verbo. Repara, mantém, recria e supera a si próprio. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a seguir a gente em a ciência que nós fazemos. E em breve, agora em abril, está previsto para 21 de abril, sai um novo livro nosso, Planted Mal Interactions, Source of the Diversity, pela Springer. Eu, junto com a professora Helena Mauro Torres Salingardi aqui como editores. E a gente tem participação nesse livro de um grande grupo de cientistas internacionais como Lee Dyer da Universidade do Reino, Robert Marquis do Missouri, Judith Browsten do Arizona, Richard Corbett da China, o inglês radicado lá na China, que trabalha com o grande nome da dispersão de sementes. Nós temos o Rodolfo Dyrson do Antropoceno com a gente no livro também. Alguns colegas nossos aqui do Brasil participando do livro, vocês vão ver todos lá dentro do livro. Denise Ilange, Eduardo Calisto, Renan Moura, Isamara Mendes, tem um monte de gente que está aí com a gente dentro do livro. O casal Götzberger da Alemanha na polinização junto com a professora Mauro Gerhard e a Ilse Götzberger. Então, são nomes muito importantes. O Finn Kinsberg com o Rodrigo Pereira, o Finn da França e o Rodrigo Pereira de Ribeirão Preto com as interações entre figos, as vespinhas de figos e as plantas. Então, um livro muito bonito. Eu acho que é um livro que vai fazer bastante diferença nas interações plantas-animais. Muito obrigado. Estou aí aberto agora a perguntas de vocês. Sintam-se à vontade. E aí o